Olá, Paulo Miyagi falando para a Rádio ITVNK e para a Rede Social. Hoje estamos com o nosso Votar-san, símbolo da imigração japonesa no Brasil, que nunca parou de trabalhar. Ele nos dá o alimento, ele e seus companheiros, e para desenvolver o Brasil. É o boom da nossa agricultura. Muito obrigado, Vovotar-san. Meus amigos, nós sempre procuramos falar aqui sobre as notícias mais recentes que acontecem na comunidade, nessa relação Brasil-Japão, sobre cultura japonesa, mas também falar sobre São Paulo-Brasil, o que acontece no mundo. Logicamente, a preocupação de hoje é com relação à nova cepa surgida aí, inicialmente diziam que era na África do Sul. Mas as notícias mais recentes dão conta de que, na verdade, essas cepas já tinham sido encontradas em alguns países do norte da África e em alguns países baixos europeus, inclusive na Bélgica. Essas novas cepas já tinham sido detectadas antes lá na África do Sul. Diante disso, a nossa Belinha informa aí que nós estamos aí diante de um cenário muito desconhecido e com muitas dúvidas, e isso é natural. Aqui no Brasil, por exemplo, muitos agentes sanitários, autoridades públicas adotaram atitudes controversas, polêmicas, vai e vem, fica em casa, sai de casa, vai à noite, abre restaurante e fecha, restaurante e fecha. Quer dizer, a população fica desorientada, não há uma diretriz segura, porque existe um clima de disputa política, um clima muito nebuloso, sobre os quais se assentam muitos interesses, na verdade. Pessoas aí de instituições falando aí de medidas precipitadas, autoritárias, até não se sabe porquê. Então a população tem muitas dúvidas se isso é natural que aconteça. Num clima deste, era necessário que os nossos tais gestores, fossem mais transparentes, mais informativas, sem causar medo e pânico na população. É isso que aconteceu ao longo desses dois anos. Nós acompanhamos isso, vocês acompanharam, né? Por isso que a nossa bruxinha major também está aí para espantar esses maus espíritos, né? Que falam em coisas indevidas, né? E nós sempre falamos que, paulatinamente, as máscaras irão caindo. É o que está acontecendo, não é verdade? É, então, se as verdades fossem ditas sem esse embate político-ideológico, sem interesses financeiros por tais, não sei de que maneira, nacionais, internacionais, né? Então nós estaríamos aí num clima melhor, mas com atitudes mais inteligentes, mais seletivas por parte das nossas autoridades. E não é isso que aconteceu, né? Nós poderíamos ter evitado contaminações, não é? Poderíamos ter evitado muitas mortes, sofrimentos em razão de tudo o que aconteceu. Isto era o que nós queríamos transmitir para todos vocês, e muita gente ainda não entendeu. E sempre falamos a frase. Prestem atenção. O tempo é sábio e senhor da razão. A verdade sempre está lá. E um dia ela vai ser revelada, né? Elas vão sendo descobertas. Então, muita calma aí, né, pessoal? Muita calma. É a nossa opinião, né? Embora não sejamos donos da verdade, é lógico, né? Você que deve decidir sobre essas coisas todas aí. A responsabilidade, principalmente, é sua. Meu, os amigos, então, ficamos aí mandando um recado aos nossos... Igor Akihito, que está lá em Toyota, Haiti, no Japão. Kazumi Kusano, jornalista lá de Barueri, nosso amigo. Paulo Kananda, de Dracena, interior de São Paulo. A todos eles, nosso abraço. E não esqueçam, deem aí o like, o curtir, o compartilhem, para que a gente possa atingir o maior número possível de pessoas. Nesse final, fica o recado dos nossos amigos do estúdio HIL, com os professores Nancy Uai e o Lee, que dão aulas de violão, teclado, e orientam para você cantar com segurança em concursos de karaokê, para lazer, para você se ouvir, é muito bom. O mesmo para a orientação profissional. Telefone, anote 3203-1818, 3203-1818, o zap é 985-754-631. Eles também animam festas, casamentos e qualquer tipo de evento. Nesse final, fica aí o abraço, o abraço aí da nossa Maneca Neca. É, Maneca Neca. Ela é mulher aí do Manequineco. Tchauzinho, tchauzinho para vocês aí. Boa sorte para todo mundo, com muita esperança, muita fé, muita saúde. Obrigado e até a próxima.